Neste fim de semana foi comemorado o Domingo de Páscoa e como já é tradicional, a Catedral de Santa Luzia realizou várias celebrações. Depois de dois anos de pandemia, uma Páscoa de volta à normalidade. As missas de Páscoa começaram cedinho nesse domingo e seguiram por toda manhã. A missa das 11 horas lotou a Catedral de Santa Luzia com fiéis. O Domingo de Páscoa é o dia em que se comemora a ressurreição de Jesus Cristo, três dias após sua morte na cruz. Páscoa significa renascimento. É a passagem de uma vida velha para uma vida nova de alegria e arrependimento. A igreja celebra a Páscoa como o ponto mais importante da nossa fé. Ela manifesta, Páscoa quer dizer passagem. Para os hebreus foi a passagem da terra da escravidão no Egito, a terra prometida onde corre leite e mel. Após dois anos difíceis por causa da pandemia da Covid-19, é hora de voltar às celebrações de Páscoa de uma maneira mais próxima. Neste ano, por exemplo, os fiéis puderam realizar o abraço da paz. Esses dois anos foram realmente uma Semana Santa excepcional. Celebrar na Catedral vazia, com os bancos vazios, pensando em quem escutava em casa, não foi fácil. Agora, hoje nós retomamos, graças a Deus e graças à vacina, a inteligência do homem, nós podemos pensar de ter vencido essa pandemia. Por isso, o primeiro sentimento é de alegria, de agradecimento a Deus. A principal mensagem da Páscoa é a esperança de que se pode renascer. Para os cristãos, Jesus mostra que a vida pode brotar novamente, mesmo quando não parece mais ser possível. É um momento muito especial, a igreja, como toda a comunidade, se reunir novamente. E depois de passarmos esses dois anos, onde as celebrações foram com as igrejas, com as portas fechadas, é um tempo novo. Então, muita gratidão a Deus por estarmos novamente reunidos, com tantas situações que vivemos, com tantas pessoas que partiram. Então, agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer pela ressurreição. Amém.